Vamos pegar a CESA Ah, desfarça, já tá bem na frente A CESA CESA Vamos lá. Vamos lá. Manda aquele compartilhamento da sua localização atual e 15 minutos no zap para ela. Vamos lá. 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 Caraca, eu tava vindo ali agora Daí E o semáforo Parado ali atrás Aí vim aqui mexendo no telefone assim Escrevendo pra tia ali, sabe? Aí Eu não tinha visto Daqui a pouco acendeu um LED forte na minha frente Assim, quando eu olhei uma câmera, cara Ah, câmera? Mais do que? É, câmera dessas de Dessas que tem no trânsito Uma câmera assim, daquela É, quando acendeu um LED Eu falei assim, caraca Não é possível que viu eu mexer no telefone Não é possível Cara, eu vou ser sincero Não é possível Aí eu fiquei Aí eu fiquei na cola, cara Do carro da frente Assim, mas cara Eu arranquei assim Acelerando o carro Muito pertinho do outro da frente Porque no mínimo Eu tava querendo Ver a placa Entendeu? E a câmera tava pegando de tudo Nossa, cara Porque assim Eu tomei 13 multas Minha carteira foi suspensa É mesmo, cara? Aí liberou agora pra eu fazer reciclagem Eu perdi E aí minha moto E aí minha moto Meu carro tá encostado Eu ia fazer uma cara Depois de um tempo Você fica bloqueado Eu não sei se é um ano Dois anos Sei lá Eu fiquei em suspenso Tá ligado? Ela foi Foda-se essa porra Aí eu vi que liberava em junho Desse ano Aí acho que era dia 7 Do 7 de 2023 Aí eu falei Beleza Mas na época Eu tomei multas Assim, absurda Eu tomei uma multa É 853 reais Ali naquela avenida ali de baixo Eu não sou o trabalho Eu fiquei Véi Eu paguei um salário De multa Pra trabalhar, maluco Porra Sério, mano? Minhas contas do mês Estão a ser 50 reais Mas você tá tirando Aí eu tomei Aerval Aerval Eu não sei se ela vai pra lá Mas já o meu tempo Foi em pé Mas Era caminho Pra catedral Aí tem o McDonald's Na esquina, né? Eu tomei nove mil Nossa Eu tenho Supostamente Por avançar o sinal Semáforo vermelho Sim Só que assim Eu fico Porra Eu não ia avançar Não, mas beleza Como eu já tinha visto Eu falei Vou pagando essas porra Com o tempo, né? Tipo Já tava Já tinha tomado Já tinha passado o tempo Eu vou pagando Quando me der Na telha e boa Mas assim Cara, e agora Piorou Porque Eles colocam uns Pardal E 40 De Eu não sei se ela vai pra lá Eu não sei se ela vai pra lá